Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 28 de setembro. Confira os destaques desta edição. Com mais um processo eleitoral se aproximando, confira um pouco sobre a história e a importância das eleições para o país. Hospital Santa Cruz é referência em procedimentos oftalmológicos e passa a contar com exames, consultas e algumas cirurgias. Oktoberfest não é sinônimo só da diversão. Tem gente que aproveita a festa para incrementar o orçamento. E ainda vamos iniciar uma série de reportagens para saber como estão sendo cuidados alguns dos museus da região. Fique conosco, o Unice Notícias começa agora! Estamos a poucas semanas das eleições e este é o momento mais importante da democracia, pois votar é um ato de cidadania. O voto deve ser valorizado e principalmente ser feito de maneira consciente. Então, antes de eleger nossos representantes, lembre que esta ação pode mudar o futuro do país. Homens, mulheres e jovens, a partir dos 16 anos, em sua maioria, têm expectativas diferentes, mas desejos bem parecidos. Afinal, todos querem um país mais justo e que ofereça melhores condições de vida para a população. E a cada quatro anos, esta vontade se renova por meio do voto. Qual é a importância do voto para ti? Eu acho que o importante é a gente saber votar, para saber escolher direito, para a gente ter uma boa administração por nossa cidade. A importância do voto, para mim, que é um dever que a gente tem que cumprir, né, pode ficar sem votar, escolher uma pessoa broa lá para vir governar nós aqui. O voto é a ferramenta mais antiga do brasileiro para exercer a cidadania e escolher seus representantes. Mas este direito, que começou lá em 1824, já contou com diversas restrições, como, por exemplo, o período em que as mulheres e os mais pobres não podiam votar. Segundo o professor do curso de História da Unisc, foi em 1988 que as mudanças mais significativas aconteceram. Nós vamos ter uma conquista maior em 1988, com a atual Constituição, que aí dá a cidadania a todos os brasileiros. Então, inclusive, os analfabetos vão poder votar a partir de 1988. Então, a gente entra numa democracia representativa bem mais substancial a partir de então. Há pouco mais de 30 anos, a democracia não existia, ou seja, não havia a possibilidade da população escolher seus candidatos por meio do voto. E é por isso que o processo eleitoral no Brasil, mesmo tão jovem, é importante. A democracia é uma imensa conquista da civilização. Ela foi conquistada no Brasil, ou retomada no Brasil, depois de muita tortura, de mortes, de caçações, da imprensa calada, amordaçada, do exílio. E, portanto, ela foi conquistada a duras penas. E deve ser mantida, nós devemos dirigir todos os esforços para preservar e aprimorar a democracia. Mas, além do voto ser um direito, o eleitor também tem deveres, como afirma a juiz eleitoral Letícia Bernardes da Silva. Ele tem a obrigação de votar entre os 18 e 70 anos, ou justificar a ausência. Não justificando a ausência, ele pode pagar a multa. Não pagando a multa, ou não justificando a ausência por três eleições, ou três turnos consecutivos, pode haver o cancelamento do título de eleitor. As consequências disso, ele não pode mais emitir passaporte, identidade, participar de concorrências públicas, se for servidor público, não recebe seu salário a partir do mês seguinte, não pode participar de concursos públicos, enfim, há uma série de consequências para isso. Aqui em Santa Cruz do Sul, são mais de 102 mil eleitores, para um total de 301 urnas e zonas eleitorais. Mas antes de apertar o confirma, é importante ter critérios para tentar fazer a melhor escolha. O que tem que a pessoa se conscientizar é escolher bem os candidatos antes de votar, ver a ficha antepassada da pessoa e ver os projetos que eles têm para o futuro, para ver o que eles têm a longo prazo, a médio prazo, e tudo tem que ser levado em consideração. O certo seria mesmo pesquisar a fundo, ver o candidato que merece receber o teu voto e votar. Mesmo que ele não possa ganhar, entendeu? Mas tu está com a tua consciência tranquila do que tu pesquisou e fez um voto decente. A população vai aprendendo, né? E dessa maneira, penso que trata-se de uma questão de cultura. E elas vão aprendendo a votar e também valorizar o voto. Desde o começo do mês, Santa Cruz do Sul conta com um centro de referência em oftalmologia. O serviço é oferecido pelo SUS, em parceria com o Hospital Santa Cruz e municípios da região. A meta é reduzir as longas filas de espera por atendimento. Este é um espaço novo no Hospital Santa Cruz. Desde o começo do mês, funciona o centro de oftalmologia. Aqui vão ser feitas ultrassonografias e cirurgias ambulatoriais. Para o médico anuar, os atendimentos vão ser mais rápidos. A importância de se ter um setor de oftalmologia no hospital é que a gente pode, através da emergência, receber os pacientes que têm algum comprometimento oftalmológico. Além de que a gente vai poder estar sanando a deficiência de atendimento oftalmológico da região, dos municípios da região de Santa Cruz. Qual é a média de consultas por dia? A média de consultas por dia é uma média, por enquanto, bem alta. Existiu uma demanda reprimida, então estamos atendendo por turno, em média, 35 pacientes. Em alguns dias, esse número é um pouquinho mais elevado, devido à demanda de emergências, urgências, e em alguns dias é um pouquinho menor o volume. A distância para quem precisa de uma consulta ficou mais curta. Agora, pacientes de Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Passo do Sobrado, Vale Verde e Sinimbu, contam com atendimento oftalmológico aqui no Hospital Santa Cruz. Antes, era preciso percorrer mais de 100 quilômetros até faxinal soturno para ser atendido. Com certeza, acho que facilitou para todas as pessoas, tanto a locomoção, o Sol de Vera Cruz, então fica bem mais fácil a gente vir para cá. E acho muito bom para as pessoas não precisarem da região ir mais longe e ir aqui em Santa Cruz. Agora, a gente está esperando outra consulta, mas já temos vários exames que foram feitos, que só vai para frente agora, porque a gente fica em dúvida o que tem, como é que vai ser. Às vezes, é um pouco assustador para um pai, para uma mãe, principalmente o filho, tem algum problema de visão. Para mim, é muito bom, porque antes a gente ia longe, e agora, aqui perto, em diminuir os estudantes da Unisc, é uma maravilha. De acordo com o Secretário de Saúde de Santa Cruz do Sul, os recursos repassados para o Centro Oftalmológico vão ser feitos através de uma parceria. Hoje, o município é responsável pela gestão do recurso. Nós recebemos 152 mil reais para esse tipo de atendimento, para a finalidade de atendimento de oftalmo do Ministério da Saúde. Atualmente, são em torno de 3 mil pacientes em fila de espera. A gente tem em torno de 340 novas consultas mês. Então, creio que em torno de um ano, a gente consiga zerar essa fila de atendimentos por consulta. Em casos mais específicos, alguns procedimentos cirúrgicos também serão realizados ali no hospital, mas em casos mais graves, como glaucoma e retina, eles continuam sendo atendidos no Hospital São Roque, em Faxinal do Soturno. O atendimento, que parecia distante, agora está bem mais perto. A seguir, vamos iniciar uma série de reportagens sobre a situação de alguns museus da região. Já voltamos! Tchau! 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 Tchau!